Quantas vezes eu pensei Que fosse fácil caminhar Quantas vezes eu chorei Fui humilhado Não consegui chegar Minha estrada era feita de espinhos Solidão Mas uma porta se abriu no meu caminho E encontrei a solução Eu disse chega 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 de viver na indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai, meu Deus Eu entrego em suas mãos Eu disse chega 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 de viver na indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai, meu Deus Eu estou em suas mãos Minha vida agora é só felicidade Meu caminho agora é tanta novidade Minha sorte então mudou O meu poço que era seco Agora a água transformou O meu mundo que era escuro Uma luz iluminou Coração que era ferido Jesus Jesus Cristo transformou Chega 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 Eu disse chega 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 Ai, meu Deus Eu entrego em suas mãos Eu disse chega Chega, chega de viver na indecisão Chega de andar sem direção Ai, ai meu Deus, eu estou em suas mãos Minha vida agora é só felicidade Meu caminho agora é tanta novidade Minha sorte então mudou O meu poço que era seco, agora a água transbordou O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou O meu poço que era seco, agora a água transformou O meu mundo que era escuro, uma luz iluminou Coração que era ferido, Jesus Cristo transformou Jesus Cristo transformou Jesus Cristo transformou 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 Legenda Adriana Zanotto